Vamos falar aqui de crimes contra a vida na nossa região. Impressionante. Dia desse eu estava em casa pensando se eu já conduzi alguma edição do Balan Geral. E olha que está beirando duas mil apresentações que eu não tenha deixado de falar de crimes contra a vida. É impressionante. O corpo de uma mulher foi encontrado caído em uma rua do bairro Cruzeiro, isso em Carlos Chagas. Trata-se de um homicídio consumado por disparos de arma de fogo. Deixa eu chamar o Miguel, que vai trazer derramamento de sangue em Carlos Chagas, né Miguel? Pois bem, Nico, os detalhes sobre este assassinato lá na cidade ainda são poucos, viu? Mas o que se sabe até o momento é que o crime ocorreu por volta das cinco da manhã desta quinta-feira. Ainda não se sabe se a mulher chegava à casa dela ou se saía ou se simplesmente ela trafegava pela rua, como a gente vê aí nas imagens, que é uma rua alta, né? Um morro, para ser mais exato. Pois bem, a outra informação também é que a mulher havia deixado o sistema prisional há poucos dias. O nome e a idade ainda não foram revelados. A perícia da Polícia Civil esteve no local recolhendo alguns elementos que vão ajudar nos trabalhos de investigação. O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Nanu, que, como eu disse, as informações ainda são preliminares, a ocorrência ainda está em andamento. E, claro, qualquer informação, a gente volta aqui no BG para noticiar os nossos telespectadores, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação.